Tem uma aliança chegando e uma notícia que vai te fazer muito feliz, aleluia, glória a Deus Sim, essa palavra é pra você Papai me trouxe aqui pra dizer pra você, filha, filha, eu estou fazendo com pressa Pra te alegrar, pra te fazer feliz, pra mudar a tua história E o que Deus está fazendo pra ti, laba sua e decantará Ô, glória a Deus, é coisa grande, é coisa que vai te surpreender É coisa que vai ser tão grande, tão grande, que você vai achar que está sonhando Aleluia, mas não é sonho, não é realidade É pra você, é presente de Deus, é surpresa, é socorro pra tua vida Deus está falando, filho, filho, eu já estou com as minhas mãos operando As minhas mãos estão estendidas sobre a tua vida, os teus negócios, os teus projetos, os teus sonhos E quando a mão de Deus toca, o milagre chega, o milagre chega junto e acontece Quantas das vezes parece que tu está trilhando o caminho da dificuldade O caminho do esquecimento, tu se sente esquecido, esquecido neste lugar Muitos te ferindo com palavras, te lançando pedra, te jogando, te criticando Ei, te caluniando, mas Deus está falando, filha, filha, eu sou o Deus que tudo vejo Eu sou o Deus que tudo conheço, sondo a alaba sua e decantará E vou te honrar aí, vou te justificar, vou te dar vitória, vou te levantar Porque o homem, ele vê e julga a aparência, mas Deus conhece o coração interior E papai está falando aqui, filha, filha, eu te conheço Eu conheço a tua limitação, a tua estrutura, ei, foi Deus que te chamou, não foi o homem E o que Deus vai fazer na tua vida vai ser para calar a boca de muita gente por aí que te cerca Aleluia que tem falado, não vai passar disso, não vai dar em nada, ei Lançando palavras de maldição Mas laba sua e decantará, palavras de maldição vai transformar em benção na tua vida Porque nenhuma ferramenta do inimigo preparada, forjada contra ti vai prosperar, vai prevalecer Mas hoje Deus está anulando, está quebrando, está lançando para o terra, para o abismo Toda a potestade, todo o impedimento, tudo aquilo que estava querendo vir contra Aleluia você para querer impedir o teu milagre, a tua benção Mas não vai impedir não, não vai impedir o teu sucesso Deus está falando aqui, eu estou curando, eita eu vou entregar, é forte Brasil É forte povo de Deus, Deus está falando aqui, filha, filha eu vou, aleluia, te curar Deus está tocando a tua saúde, Deus está trazendo vida com abundância Deus está restituindo você do lado da plana da cabeça aos pés Aquele que falou que já era, que não tinha jeito Vai sair envergonhado, confundido, porque para Deus tem jeito O teu Deus pode todas as coisas Ele é o teu socorro bem presente na hora da tua angústia Deus vai reverter este quadro, essa sentença, para te dar a vitória Aleluia, laba suíria, cantará é forte Eu estou sentindo Deus aqui O que falaram para você, que não tem jeito Papai está falando, filho, filho, eu vou dar jeito Aleluia, o que falaram para você, que é impossível Ei, Deus vai fazer acontecer e tornar possível na tua vida Porque o teu Deus é o Deus que pode todas as coisas Deus está falando aqui, filha, filho, descansa em Deus Ouça a voz de Deus, não ouça a voz negativa, a voz contrária do opressor Porque o inimigo, ele só sabe acusar, ele quer ver você parar Ele sabe que tu tem potencial, ele sabe que tu vai conquistar, vai receber uma grande bênção Chegando aí, já está chegando para você da parte de Deus Mas ele não quer que você recebe Deus está falando, tu não vai agir com as tuas mãos Não sei para quem que é essa palavra aqui Mas Deus, aleluia, está falando com alguém aqui forte Aleluia, não faça nada com as tuas mãos Não age, não fala nada Não, aleluia, retroceda Não, aleluia, aleluia, glória a Deus O Senhor está falando aqui Fique na posição, ouça somente a voz de Deus Não revida Papai está falando, porque é eu que vou fazer justiça por ti neste lugar É eu que vou te entregar o milagre e a bênção nas tuas mãos E tu vai sair vitoriosa, vitorioso, honrado, honrado neste lugar Aonde viraram para você e te deram como um projeto falido Vão ver tu florescendo Vão ver tu dando bons frutos E vai ver tu sulabassuíde cantando o hino da vitória Vão ver Deus te honrando e fazendo proeza na tua vida e na tua história Porque papai chega hoje para te honrar, para te levantar E te entregar uma grande bênção Vão ter que ver e engolir o teu sucesso E vão ter que ver Deus te honrando, aleluia Escreva aqui embaixo e eu recebo Uma grande notícia que vai me fazer feliz Deus chega hoje para me mudar a minha história Amém, queridos? Compartilhe esse vídeo com mais alguém Você que for novo por aqui, se inscreva no canal para receber novas vídeos Ative o sininho de notificações Na opção todas Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo, no nome de Jesus Amém, queridos? Amém